Ai, a rua escura, o vento frio Esta saudade, este vazio Esta vontade de chorar Ah, tua distância tão amiga E esta ternura tão antiga E o desencanto de esperar Sim, eu não te amo porque quero Ah, se eu pudesse esqueceria Vivo e vivo só porque te espero Ah, esta amargura, esta agonia Vim pelas noites tão longas de fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim Quando foi lançado o Sputnik Quando Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil Billy Kennedy dos Estados Unidos Quando a mulher da moda era Brigitte Bardot Quando nascia Bossa Nova Quando o Brasil conquistou pela primeira vez a Copa do Mundo Quando Brasília ficou pronta Um cronista e uma cantora E uma cantora chamados Antônio Maria e Dolores Duran Viviam os momentos mais ativos de sua vida no Rio de Janeiro Enquanto o mundo se rachava Eles gastavam a vida procurando dentro de si mesmos Uma explicação para o mundo Os dois eram meus amigos Os dois gostavam da noite Os dois faziam canções Os dois morreram Este show é feito do que eles disseram Escreveram e cantaram Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Deste céu, deste mar Desta gente feliz Vento do mar e meu rosto E o sol a queimar, queimar Quero que você me dê a mão Que eu vou sair por aí Sem pensar que chorei, que cantei, que sofri Pois a nossa canção já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair para ver o sol Calçada cheia de gente A passar é me ver Passar Quando eu fiz 15 anos Ganhei um relógio de pulso e 15 mil réis Olhei Vi que era hora de fazer uma besteira E entrei no mutiquim Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta A vida é boa Mas eu vou dar um conselho para os homens É muito perigoso ter muitas mulheres ao mesmo tempo Quem tem seis mulheres, por exemplo Tem no mínimo cinco oportunidades de ser passado para trás Deste céu, desse mar, dessa gente feliz Meus senhores e senhoras Eu lhes garanto que é muito melhor estar mal acompanhado do que só A única vantagem da solidão É que a gente pode ir no banheiro e deixar a porta aberta Tinha alguém mais feliz que eu O meu amor Que não me quer Me dê a mão Vamos sair para ver o sol Dorme, menino grande Que eu estou perto de ti Que eu estou perto de ti Sairei daqui Antônio Maria Era um dos cinco irmãos Cinco pessoas muito unidas Numa família que vinha de avô muito bom e muito pobre Eram cinco irmãos E dos cinco, quatro eram bonitos O feio só soube que era feio no colégio Que é quando o padre escolhe os que vão ajudar a missa E sair na procissão Dos cinco irmãos da família Moraes de Araújo de Pernambuco Um era Antônio Maria Locutor esportivo Produtor de rádio e televisão Compositor Humorista E um dos melhores cronistas do país É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a bailar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Que eu vou sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei Que chorei, que sofri Pois a nossa canção Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair pra ver O sol Foi por volta de 52, 53 Que Dolores começou a cantar na noite carioca Na época do Clube da Chave Que reunia o melhor da música popular E onde um pianista muito verde e esquisito tocava O pianista se chamava Tom Jobim E entre uma cerveja e outra Ele acompanhava Dolores Nas musiquinhas muito em voga De Doris Day Não sei se foi antes Ou depois disso Que ela tacou de bolero E por isso passou a chamar-se Dolores Duran Só sei que qualquer gênero de música Que cantasse Tinha que ser de amor Como Antônio Maria O amor Era quase o único tema de sua música Hoje Eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Eu quero paz de criança dormindo Eu abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Amanhã Amanhã Tão bonita amanhã De um dia feliz Dia feliz Que chegou Em cada cor o amor Em cada amor um bem O bem do amor faz bem O bem do amor faz bem Ao coração Depois desse dia feliz Não sei se outro dia virá É nossa amanhã É nossa amanhã Tão bela Afinal Manhã De carnaval Canto meu coração Canto meu coração Canto meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Quero A alegria De um barco Voltando Quero ternura De mão Se encontrando Para enfeitar Para enfeitar a noite Do meu bem Dorme Menino grande Que eu estou Perto de ti Sonho Que bem Quiseres Que eu não sairei Daqui De Antônio Maria Considerações Sobre o sono A pessoa que dorme Está inteiramente só Quando o homem dorme O seu rosto O seu rosto se desmarque De todas as tramas De todos os desgostos E ela se debruça Sobre a face do amado E descobre que eram Simples palavras Todas as valentias Que lhe vinha lhe dizendo Voltando a entender Quando a gente se parece Menos com os mortos É quando está dormindo Quanto mais pobre Mais com o seu rosto Mais comovente o ser humano Mais comovente o ser humano Quando dor No sono as pessoas boas E confiantes Ficam desarrumadas A mais leve carícia de sua mão Sobre o corpo da amada Que dorme Poderá quebrar a solidão Do sono E a tranquilidade da carne Já não seria completa Contente-se em internecer-se Sem tocá-la Mas se for preciso Despertá-la Que seja com ruídos Aparentemente casuais Ah, que intensos ciúmes No passado e no futuro Sobre a nudez da amada Que dorme Só você a viu E só você a verá Assim tão bela A gente briga Diz tanta coisa Que não quer dizer Fica pensando Que não vai sofrer Que não faz mal Se tudo terminar Um belo dia A gente entende Que ficou sozinha Vem a vontade De chorar baixinho Vem o desejo triste De voltar Você se lembra Foi isso mesmo Que se deu Comigo Eu tive orgulho E tenho por castigo A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que sei agora Eu não seria Esta mulher Que chora Eu não teria Perdido você Eu desconfio Que o nosso caso Está na hora De acabar Há um adeus Em cada gesto Em cada olhar Mas nós não temos É coragem De falar Nós já tivemos A nossa fase De carinho Apaixonado De fazer versos De viver Sempre abraçados Naquela base Do sovô Se você for Mas de repente Fomos ficando Cada dia Mais sozinhos Embora juntos Cada qual Em seu caminho E já não temos Nem coragem De brigar Tenho pensado E Deus permita Que eu esteja errada Mas eu estou lá Eu estou desconfiada Que o nosso caso Está na hora De acabar Ah Você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza Tão grande Nas coisas Mais simples Que você tocou A nossa Casa querido Já estava acostumada Guardando você As flores Na janela Sorriam Cantavam Por causa De você Olha meu bem Nunca mais Nos deixe Por favor Somos a vida Somos a vida E o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale Não lembre Não chore Meu bem Simplesmente Ótimo Sure Obrigada.